Bom dia a todos, meu nome é Anaíra Quinto Milha, sou diretora executiva do Instituto Eu vim falar de um tema que se torna polêmico quando chega às eleições, que são as pesquisas eleitorais Elas são amadas e amadas As pesquisas eleitorais se tornam parte do dia a dia das campanhas eleitorais Elas faltam algumas discussões, elas faltam alianças partidárias, elas faltam os assuntos dentro dos diretórios Elas faltam os assuntos da mídia, da própria mídia, não só por quem está na frente ou por quem está atrás Mas por conta das demandas sociais que elas apontam Porque hoje em dia as pesquisas eleitorais, elas também perguntam quem é a pessoa, as intenções de voto Como também perguntam quais são os problemas que assolam a população Para isso também faltar a discussão do próprio candidato As pesquisas elas indicam erros e acertos nessas táticas Nas táticas e nas estratégias partidárias, nas estratégias dos candidatos E também pautam a discussão do próprio eleitoral E quando sai um resultado de pesquisa no jornal ou na televisão Na verdade a população ela meio que se olissa para discutir Poxa, mas o candidato X está na frente, o candidato Y está na frente Mas como se eu, quando eu converso com as pessoas, não é esse o resultado que é gratuito Na verdade, hoje em dia com o profissionalismo dos estudos de pesquisa Os erros e acertos, hoje em dia margem de erro, intervalo de confiança Esse tipo de termo de estatística se tornou muito comum na mídia E se tornou muito comum na época das eleições Acontece que todas essas, na verdade as pessoas não confiam nas pesquisas, nas pesquisas estatísticas Não para saber como ela funciona, mas na verdade porque ela acerta ou porque ela é O que chama atenção hoje, nas pesquisas eleitorais, além do profissionalismo e da forma como a gente conduz a pesquisa Eu posso falar sobre isso porque eu executo essas pesquisas, eu cuido de toda a parte técnica dessa pesquisa A gente tem uma equipe de entrevistadores que vai ao campo, são pesquisas residenciais, são pesquisas pessoais A gente toma todo um cuidado com a fraude, com a questão da veracidade das informações que estão sendo coletadas Tudo isso torna essa pesquisa confiável Claro que existem erros, a pesquisa própria, a pesquisa tem essa margem de erro E essa margem de erro de 2%, a maior parte das vezes das pesquisas estatuais e das pesquisas nacionais, ela existe E existindo esse erro nas pesquisas, não se quer dizer que o instituto não é confiável Essa é uma questão importante A técnica, com o aumento da visibilidade dessas pesquisas e a criação de vários institutos no início dos anos 80 A profissão de dados, em alguns casos, é enorme São vários institutos, a criação de vários institutos, a criação de várias técnicas diferentes Hoje existem pesquisas através de páginas, através de dispositivos mobile, através de pesquisas residenciais, através de telefone São várias metodologias diferentes que chegam com o próprio dado Hoje em dia, além dessa questão toda, o que chama atenção, depois dos movimentos sociais Depois dos movimentos de junho do ano passado, o que chama atenção é o descontentamento com o processo, com o processo eleitoral Na verdade, o que a gente hoje tem é um número muito grande, que beira 30% de indecisos E isso é uma discussão interessante, que chega num momento onde a gente tem uma copa, onde a gente tem um civismo Essa discussão hoje está muito complicada da gente medir esse termômetro da pesquisa No momento em que o foco não é o ambiente eleitoral O que não é hoje, hoje a pauta da mídia não são as eleições Hoje a pauta, na verdade, são outros movimentos, são outras questões As pesquisas hoje, elas traduzem uma tendência E eu acho que o importante, mais importante na pesquisa, é dizer que ela não é a bola de cristal Porque tem muita gente que pensa, ah, o resultado da pesquisa vai ser um cérebro, é um tiro na moça Na verdade não é isso, ela retrata um momento Se hoje a gente está retransando um momento, pode ser que aconteça algum movimento, pode ser que aconteça alguma questão E que amanhã esse resultado possa ser respeitado O importante de trazer hoje, nessa fala, nesse momento em que a gente está lá que a cidadania vai às urnas A pesquisa eleitoral, ela é o termômetro, digamos assim, dessa cidadania Ela é o termômetro do que está acontecendo e de como é que o público, de como é que a população está sentindo esse processo eleitoral Eu acho que essa é uma das conclusões mais interessantes, por isso que hoje a gente que trabalha na pesquisa E que a gente gosta de fazer pesquisa eleitoral, é isso, o trabalho, a importância social da pesquisa eleitoral E esse eu acho que é uma das maiores conclusões dos institutos de pesquisa É a nossa importância social porque, além da gente pautar determinados assuntos na mídia As estratégias eleitorais, os assuntos, as pautas próprias de discursos, partidários, enfim É essa importância social de medir o que essa população está achando e o que essa população está, na verdade, conectando E o discurso que está acontecendo na televisão dos palanques com aquilo que a gente está vendo na população Eu acho que essa é a importância social da pesquisa eleitoral A última coisa que eu gostaria de trazer para vocês também é que hoje são muitos institutos de pesquisa E às vezes os resultados são muito parecidos Vocês podem perceber que às vezes de janeiro para março, digamos assim, de janeiro para abril e maio Não há diferenças grandes Porque assim, a população ela não tem essas oscilações Muitas vezes falam, a pesquisa deu o mesmo saldo que na pesquisa passada Por exemplo, quando a gente vê lá na televisão o Ibope e tal, o Datafolha A gente percebe que o que a pesquisa mede na verdade não é quem está na frente ou quem está atrás São tendências, isso que é o mais importante A gente percebe as linhas lá nas gráficas, elas revelam essas tendências A tendência do público deciso, a tendência do público do partido da situação ou do partido de oposição Na verdade são as tendências que vão faltar essas conversas, que vão faltar esses assuntos fêmeas, jornalísticos e de mídia Eu queria agradecer o convite, obrigada Obrigado